Quatatatatá, leite com morango, batido com amor, leite com aveia, quatatatatá, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite, se for quatá, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos quatá, gostoso de combinar. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Oferecimento Grupo Empresarial Paredes Jornal Noroeste Quarto Lira aponta resultados positivos de 0,4% em combate à dengue invasante. Dia do Evangelico foi comemorado em invasante com o show de David Keelan. Velocidade mínima para internet fixa e móvel contratada passa a ser em média de 80%. E você também verá as últimas notícias do esporte e saberá que o dia de finados no cemitério municipal de Vazante foi um dia de muita emoção aos seus visitantes. Celebrar finados dá a entender assim que acabou tudo. Mas não, a vida não termina com a morte. A morte é apenas uma passagem. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2014 e trazemos estes e outros destaques agora no Jornal Noroeste. Boa noite. A Secretaria Municipal de Vazante, através da Vigilhosa Epidemiológica, iniciou no mês de fevereiro a campanha Minha Cidade Não Tem Dengue. O objetivo foi conscientizar a população a ajudar na redução do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue. O primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, o Lira de 2014 apontou o índice de 1,4%, o segundo Lira apontou 3,9%, o terceiro 0% e o quarto Lira e último do ano apontou 0,4%, enquanto o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Os resultados neste ano de 2014 quanto aos casos de dengue foram positivos em relação ao ano anterior. E a comemoração do dia do Evangelico em Vazante foi festejado com Alvorada, uma caminhada para Cristo e é encerrado com o show de David Killa nesta última sexta-feira, 31 de outubro. Mesmo com uma forte chuva e sob muita água, uma grande multidão de evangélicos se formou na Praça do Fórum e saíram com muita animação em uma caminhada para Cristo que se encerrou no polio esportivo de Vazante. Onde todos esperavam pelo show de David Killa, que além de cantor gospel, é também um pastor, que prega com amor e devoção a palavra de Deus. Muitos eram os que ali estavam, à espera de alegria e um belo show que deixou todos completamente extasiados, quando David Killa subiu ao palco e foi calorosamente recebido e aplaudido por uma grande multidão de devotos de Deus e de seu trabalho. E nem mesmo a forte chuva que caía do céu foi capaz de desanimar os fiéis e sequer tirar o brilho da festa que foi preparada especialmente para comemorar o dia do Evangelico de 2014 em Vazante. David cantou, tocou e fez por um bom tempo a alegria de muitos seguidores da palavra de Deus que formaram naquela noite de 31 de outubro um público assíduo de Deus. A Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou um capotamento na MGC 354, próximo ao posto Lagomar. De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu no quilômetro 136, por volta de 16h30, quando o motorista do Citroën C4, com placas de presidente Olegário, teria perdido o controle da direção e capotado. Um dos quatro ocupantes do carro contou aos militares que estavam retornando de uma festa em uma chácara próxima ao posto Lagomar e que estavam bebendo até momentos antes do acidente. O motorista William José da Fonseca, de 26 anos, disse que o carro aquaplanou e ele perdeu o controle direcional, caía em uma canaleta e capotou por diversas vezes, parando a 100 metros depois da perda de controle com as rodas para cima. Dos quatro ocupantes, apenas três tiveram ferimentos, sendo o motorista William José, que teve arranhões no braço esquerdo e que ficou em observação no hospital de presidente Olegário, já que teve um corte de aproximadamente 8 centímetros no braço. Os dois ocupantes, Lucas Gabriel Pinheiro, de 18 anos, e Samuel Silvestre Tiago, de 19, tiveram escoriações pelo corpo e foram liberados. Júnior José Guimarães, de 23 anos, foi o único que não sofreu ferimentos. O motorista recusou fazer o teste do etilômetro e não foi conduzido preso, mas será feito a ocorrência de dirigir sobre influência de álcool. A CNH do motorista foi recolhida e ele deve ser chamado na delegacia para prestar esclarecimento sobre o acidente. Centro da Moda Leite com morango, batido com amor, leite com aveia, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for Quatar, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. Leite e queijos Quatar, gostoso de combinar. O corpo do sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente, Roberto Carlos de Moraes, de 38 anos, foi encontrado por volta de zero horas deste último domingo nas águas do rio Indaiá, na fazenda Revolta, no município de Tiros. O militar estava em serviço e fazia uma abordagem a pescadores quando tentou atravessar o rio, mas passou mal e foi levado pela correnteza. O fato aconteceu por volta de 15h30 deste último sábado. O corpo de bombeiros de Patos de Minas, além de policiais militares de tiros, Matutini e São Gotardo, deram início às buscas pelo sargento que só terminou às zero horas de domingo. O sargento Roberto deixou a esposa e três filhos. O corpo dele foi levado para o IML de Patos de Minas e depois liberado aos familiares, que foi velado na cidade de Tiros. No Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais, terá pancadas de chuva à tarde nesta terça-feira. Nas demais áreas da região ficará de sol e poucas nuvens, com as temperaturas em pequeno declínio. Confira agora como fica a previsão do tempo em vazante e cidades vizinhas. A terça-feira será de sol entre nuvens e calor, com mínima de 22 e máxima de 33 graus em Paracatu, mínima de 21 e máxima de 32 em João Pinheiro e mínima de 22 e máxima de 33 graus em vazante, que ficará nublado com sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Já está valendo a determinação para as prestadoras de internet garantirem, em média, 80% da velocidade contratada mensalmente pelo usuário. A meta faz parte de um cronograma estabelecido há dois anos pela Anatel para aumentar gradualmente os limites mínimos de velocidade de banda larga fixa e móvel oferecidos aos clientes. Pelas metas do regulamento da Anatel, a velocidade instantânea deve ser de, no mínimo, 40% do contratado. O cronograma começou a vigorar em 2012, quando a velocidade média entregue deveria ser de 60%. No ano seguinte, passou para 70%, onde a velocidade instantânea e mínima começou com 20%, alcançando 30% e agora será de 40%. Antes da determinação da Anatel, a velocidade entregue aos usuários ficava em torno de 10% da contratada pelos consumidores e, para verificar se as empresas estão cumprindo a determinação, no caso da banda larga fixa, a Anatel escolhe, por sorteio, voluntários para participar da medição. Com os dados registrados pelos medidores instalados nas casas dos usuários, a agência acompanha indicadores como velocidades instantânea e média, período de transmissão de dados, instabilidade, disponibilidade do serviço e falhas na qualidade da conexão. No caso da banda larga móvel, os medidores que monitoram a qualidade do serviço são instalados em escolas atendidas pelo projeto Banda Larga nas escolas públicas urbanas. Mãe, me dá o queijo! Centro da Moda A loja que tem a sua cara Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até 6 vezes no cartão ou 4 vezes no cheque Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço A abertura da Copa Futsal 2014 em vazante teve início nesta última quinta-feira, 30 de outubro, no ginásio poliesportivo Reni Soares da Cunha com a disputa entre 6 equipes, duas da chave C e D e outra disputando da chave B, ambos pela categoria principal Na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, a partir das 19 horas, outros 6 times disputaram a categoria principal em busca da liderança do campeonato Dia de finados é um dia de respeito, muitas recordações e visitas aos entes queridos que se foram desta vida E com este sentimento de emoção, muitas pessoas estiveram no cemitério de vazante para homenagear os seus mortos Sob um forte calor em uma manhã de domingo, de muito sol, muitas pessoas presenciaram a celebração da Santa Missa e receberam a hoste consagrada em homenagem ao dia de finados de 2014 Que foi um momento de emoção e muita oração, em especial aos que não estão mais presentes nesta vida Que mesmo assim não deixam de ser lembrados e amados Finados dá a entender que chegou ao fim, terminou, como diz São Paulo, terminei minha missão neste mundo Agora resta me encontrar com o meu Redentor, não é mesmo? E a coroa preparada que foi já nesta terra por mim e agora o Senhor vai me conceder a graça no céu Então celebrar finados dá a entender que acabou tudo, mas não, a vida não termina com a morte A morte é apenas uma passagem, não é por isso a palavra finados dá a entender o fim Mas não é o fim total, porque é o fim desta carreira, deste mundo que nós vivemos aqui Mas com perspectiva da vida futura, então por isso a vida não é tirada, mas transformada Flores que eram vendidas na porta do cemitério Era uma forma a mais de homenagear com amor, lembrança e emoção Os entes queridos de muitas pessoas que visitavam este local sagrado Para deixar e expressar seus sentimentos nos túmulos do descanso eterno É uma emoção muito grande, ao mesmo tempo é tristeza demais Porque é duro você perder um filho Este é um dia de muito respeito, um dia em que todos chegaremos E é com sentimento de amor e paz que devemos sempre lembrar destes que já ficaram entre nós E tendo momentos de alegria e emoções e que foram para perto de Deus Neste dia tenha mais respeito com aquelas pessoas que já se foram Que reze mais, que entre profundamente em comunhão com Deus E com os nossos que já se partiram E que a gente não perca tempo para fazer o bem Além das visitas deste dia, pessoas ainda deixavam os túmulos mais limpos E com um ar de serenidade Para aqueles que serão sempre lembrados por seus parentes e amigos Expressando assim seus sentimentos de saudade É uma emoção que deixa a gente um pouco alegre Porque a gente sabe que foi uma pessoa muito boa Com certeza eu acho que ele deve estar juntinho de Deus Mas é triste, ao mesmo tempo a gente fica um pouco triste Mas tem que fazer, é a vida Uma emoção que a gente necessita de fazer Não pode recusar de vir cá para poder visitar e fazer o que pode E falando de futebol, o Cruzeiro marcou cedo, tirou o pé, levou um susto no fim Mas venceu o Botafogo Não era jogo para cumprir tabela, mas bem que parecia Com a mínima inspiração no início da partida O Cruzeiro definiu sua 19ª vitória na competição Contra um Botafogo nervoso Que entregou rapidamente dois gols em falhas individuais Que só mostrou alguma reação no segundo tempo Com 2 a 0 até os acréscimos Diante de quase 36 mil e 4 pagantes Com renda de 1 milhão 807 mil 922 reais O relaxamento da Raposa por pouco não ameaçou o resultado positivo Quando o Léo fez contra Após cruzamento despretencioso para a área mineira Nada que pudesse ameaçar muito líder isolado do brasileiro Ainda com 5 pontos na frente do segundo colocado, São Paulo O Cruzeiro com 64 pontos Administra boa vantagem para conquistar o título E no próximo domingo pela 33ª rodada O time de Marcelo Oliveira enfrenta o Criciúma no Mineirão Às 19h30 E o Jornal Noroeste desta segunda-feira termina por aqui Uma boa noite para você E a gente se vê amanhã às 18h15 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto